Meus amigos, o chevette ligou! Ah, vou atropelar o Alex! Meu Deus do céu! Vai atropelar o céu, pai! Ô, nego, faz o seguinte... Não, não... Ah, parou! Não! Mano, quem andou andou? Quem andou andou, não anda mais! Ô, nego, seguinte... Guarda o chevetinho lá em cima, pelo amor de Deus! Vai, vai, vai devagarzinho! Vai devagarzinho, caralho! Vai devagarzinho, caralho, vai devagar! Ai, meu Deus do céu, vai devagar! Puta porra, viado! Meu Deus do céu! Ô, meu Deus do céu, vai devagar com o chevette! Ai, ai, ai! Meu Deus do céu! Uhul! Vai lá o chevette! Vai, vai, vai! Vai, velho! Vou vir, vou vir! Vai devagar, vai devagar, vai que ela é embaixo! Ali, ó! Vem vindo, vem vindo aqui, ó! Cuidado com os caras! Ai, meu Deus! Ai, vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Boa, boa! Desliga ele! Ô, glória do Senhor! Aleluia! Ele foi! Mano do céu! Todo chevetinho! Ligado! Obrigado, Gabi! Você foi um gênio do autobombismo! Eu e o Alec! É, mas ele tinha que ver técnico! Ele tem que pensar nisso! Pai, obrigado! De nada! Top demais! 50 reais vou cobrar! Mano, conseguimos, rapaziada! Mano! Ó, tá ligado, hein? Ah, ali na injeção, ó lá! É, agora o sol não tem freio! Mano, consegui ligar o chevette! Eu vi que o gado atropelou você! Você viu, mano? Nossa, bateu bem na panela! Bateu, velho! Ah, vou atropelar o Alec! E aí, Pafo, atropelado? Ah, pegou os dois joelhos, velho! Mas ele envergou pra trás! Não, não! Envergou lá de cima! Envergou lá de cima! Tropelou o Alec! Mano do céu, velho! Rapaziada, eu sei que não achei o último vídeo, mano! Eu liguei o chevetinho, tá ligado? Eu tava andando aqui em casa! E, mano, tive a brilhante ideia de passar em cima do esterco de cavalo! E, mano, eu fui dar uma meia-volta, eu passei em cima da lona do Thiago, tá ligado? E nisso, rapaziada, eu estraguei a lona do Thiago! Vou até, tipo, arrumar, tá ligado? Vou ter que levar pra arrumar, vou encher e colar uns bagulho! Você sabe arrumar, rapaz? Sim, pega uma chave! Pega a chave! Isso, aquela chave! Mano, o chevetinho tá sendo consertado! Volta pouco pra ficar novo! Volta pouco! Vai lá, aperta lá o bagulhozinho! Vai! Vamos ver, vamos ver! Faz a alavanca aqui, ó! Meu Deus, aí vai consertando! Vai forçando, vai mexendo, vai que dá tudo certo! Olha a varinha! Bom, rapaziada, enquanto eles vão arrumando... Olha aí a parte, véi, que eu passo por cima do esterco e também por cima da lona do Thiago e o Renato! Mano, capota meu chevetinho, véi! Olha aí! Caralho! 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 Joga merda! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Joga merda! Nossa, do Thiago Reis, nossa, agora é treta, viado. Não, ajuda aqui, ajuda aqui, ele vai botar. Cuidado, cuidado. Deixa eu abrir a porta, deixa eu abrir a porta, vai. Sai daí, Bruno, sai daí. Cuidado do carro. Sai daí, Bruno. Sai daí, Bruno. Puxa. Nossa. Nossa, o bagulho deu um 180. É isso mesmo, rapaziada. O Renato novamente capotou meu chevette. Ele usou da estratégia que tinha um negócio preso no barco do carro, da lona. Eu falei, mano, vamos levantar o chevette e puxa a lona. Mano, o Renato fez a força do vigornão. Ele pegou, olha o vigorn desse. Jogou, viado, eu fazendo força pra baixo do bagulho e ele jogou o carro. Mano, eu não sei mais o que eu faço com o Renato, rapaziada. Deixa nos comentários aí qual que vai ser a vingança contra ele agora, porque, mano, sabe como é a vontade de fazer? Pegar o chevette. Arreia. 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 Vai ganhar ele assim, tá ligado? Mano, já tem alguma coisa que ele gosta muito. Sabe, deixar bem paradinho assim, ó. Força. E eu vim... Tá, porra? Calma aí. Calma aí que isso aqui é só um chevette. Mas, mano, é uma brincadeira isso aqui. Não é uma vida. É a bota de trilha dele. Joga longe. Paga lá. Mano, de verdade, mano, eu quero fazer qualquer coisa, mano. Não sei o que eu vou fazer, deixa nos comentários aí. Vou entrar lá dentro e falar como o chevette ligou. Você é louco, mano. Ô, pai. Pode deixar aí, pai. Daqui uns 10 minutos vai ficar a bota essa porta, hein, Leão. Mesmo? Ih. Duvido, porque se você conseguir fechar ela, nós vamos andar com o chevette desse jeito na rua. Mano, nós vamos andar com o chevette desse jeito na rua. Se você tá no arquecido, mano, deixa nos comentários aí, porque vai ser nervoso. Você é louco, mano. Esse chevette é... Pradíssimo. Mano, eu amo esses caras aqui. Eu amo. Amo. Olha lá, ele acha bonito lá. Eu me revejo muito. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Acha bonito, né? Acha bonito. Já tá mais magaiado que eu magaiado. Mano do céu, deu tudo certo hoje. O que você tá fazendo, Coronado? Eu tô fazendo o chequei, mas não consigo. Ah, você é fraco. Então faz, então. Você é fraco, ó. Prega a visão, ó. Tô falando uma coisa pra você. Essa bola de cavalo pinique, hein. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Que coisa linda esse cavalinho. Você viu o que que gera aquela bola de cavalo ali? Você faz cocôzinho. Você viu o que que gera aquela bola de cavalo? O quê? A orca. Verdade. Nossa, mostra a orca pro público. Você vai ver que nós temos a hortinha orgânica. É verdade, rapaziada. Nós temos a hortinha aqui, ó. E é duplo, né, Elton? Olha que é a nossa horta, rapaziada. Nós comemos frutas direto do campo. Tá bonita a horta, hein, Elton? Olha lá uma coisa pra você. Sem veneno. Alface, salsinha. Dá um coisinho aqui em mim, ó. Que não molhou. Dá um misto pra trás. Legal, né, pai? Salsinha. Salsinha. Coisa natural. Sem veneno. Só com cocô de cavalo. Só duplo, né? Menina. Olha, eu tô brigando com os moleques aqui. Eles tão jogando a chave no chão, ó. Tá vendo? Ih, dá pra pôr. O Elton pegou no pulo os caras, jogando a chave no chão. E tacando a chave no chão, igual xilingue. É, rapaziada. É, não vai dar memória. Não tem quem quer que... Não, tá suja, cacô. Não suja, tô próximo. Rapaziada, você lava esse chave no chão. Acabou o vídeo ainda. Acabou esse vídeo ainda. Esse é outro. Logo de uma hora. Vai dar na minha mão, merdinha. É, eu vou comer. Vou mexer com comida. Vou mexer com comida. Ninguém aqui vai usar na minha mão. Quem vai dar pra sair comigo? Ok? Vocês são amigos. Vocês são amigos, amigos. Eu vou dar um pulo na piscina ali. Eu tô cheio de merda. Céu, Louto, mano. Peguei velho pra caramba aqui. Com meus servetes. E eu vou me lavar. Vejamos novamente esse pulo incrível. Mano do céu. Ô, Gabi, se você quiser pular, eu te empresta uma roupa, mano. Empresta? Juro. Pode pular. Ah, eu vou pular, então. Pode pular, mano. Juro. Se as coisas boas, pode pular. Por que tá boa isso aqui, hein? Meu amigo do céu. Nossa, que água gostosa, velho. E o esterco do cavalo. A merda dele. Mano, não coça, Gabi? Não coça? Mano, tô coçando, mano. Juro. Meu Deus do céu. Ai, tá uma delícia. Vai. Chama. Mano, o Gabi quer... Rema. Pega. É isso aí, rapaziada. Mano, já Betinho ligou. Mano, viemos na piscina. Isso é louco, mano. Top demais. Já, já. Vamos comer o churrasco do boquinha. Isso é louco, mano. Tô feliz. De verdade mesmo, rapaziada. Deixa nos comentários, mano. O que eu faço com o Renato, tá ligado? O que, mano, de verdade, ó. Aquela moto, de novo, ficou parada no mesmo lugar, ó. Eu não fiz mais nada, mano. Nem mandou arrumar, tá ligado? Então, mano, deixa algumas ideias de comentários. Pode ser com a moto, pode ser outra coisa também, tá ligado? Eu vou ficar olhando nos comentários o que mais vocês vão comentar. Então, mano, vamos esperar o churrinho azul do boquinha. Ih, Gabi, eu tava tendo uma ideia aqui. Tipo assim, não tem nada a ver, né? Mas quando agora chegar aqui, vamos pegar ele, vamos agarrar ele. Vamos. Vamos jogar na piscina. Aham. Ai, nós. Vamos caminhar juntos. Vamos, mano. Vamos deixar a câmera ali como se não quisesse nada, sem que ele chegar aqui. Vou tacar aqui. Bom, rapaziada, eu tô aqui dentro junto com a rapaziada. Seguinte, já combinei com eles de pegar o coronado, tá ligado? Ô, pai, é o seguinte, você vai gravar, a gente vai sair, vai pegar o coronado, tá ligado no sofá. Ih, tá morgando. É, menino, você vai gravar. Tirei o espeto do meu... Tirou? É o nosso banho. Tirei um dente de sábado. Quer morder meu pé? Esses caras fazendo maldade, mano. Olha lá, ó. Você é louco. Eu tô com fome, quero merenda. Viu? Vou dar o nome, Miguel. Sai, megui. Sai, 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 sai. Não, não, não. Sim, eu já sabia do plano. Tá louco. Senta, tá louco. Ih, sai, mão, cara. Bora, bora, bora. Ah, não, não, não. Aqui, ele tá dando meu bolso. Tira, 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 tira. Não vou tirar, não vou tirar. Sai, né? Ah, não, velho, tô quietinho, cara. Xerri, não ajuda ele, não. Tô quietinho. Não, não. Não, 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 não. Não, aqui, velho, aqui, velho. É, agora ele já tirou a carteirinha. Não. Uou, velho, velho. Ah, eu tava quieto, mano. Ó, eu te joguei no quentinho, hein. O que eu quis pra você, velho? Mano, é porque eu não tava ali. Fala, mano, eu tava no lado da sala tão assim, velho. Eu tava no celular sossegado. É, porque foi isso, velho. Tô quietinho. Tá louco? Você gostou? Nem um pouco. Você gostou, nego? Não, você só fez isso, cara. Por nada, parece. Não, é pra gente ficar na piscina. Eu não tinha amigos, só ficar na piscina. Aí, você gosta de ser meu amigo? Você vai entrar aqui de novo? Não. Ah, não. Tô louco, cara. Aí eu vou entrar assim ainda, vou ficar na piscina. Mas não tá quentinha? Tá quentinha. Ali também tá igual aqui? Não, tá gostosinho. Nossa, você não tinha amigos, Leonardo? Não, você foi o meu primeiro amigo. Foi por isso que você foi convocado pra seleção. Aí, a gente precisava de mais amigos. Você quer ser nosso amigo, Vitão? Tá vendo? Essas pessoas que a gente não... Vem aqui, Vitão. Eu tenho aniversário da minha sobrinha. Eu tenho que levar minha avó na catequese. Não dá pra molhar. Vai, vai, vai. Não, não, não. Eu tenho que levar minha avó na catequese, juro. Eu tenho que levar ela na catequese. Hoje ainda não vai comer um churrasquinho, ficar na piscina, fumar uma larguinha. Vai, vai? Vai, vai. Mas é isso, rapaziada. Valeu. Falou. E... Eu tenho que levar minha avó na catequese.